Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Com a benção da Mãe Aparecida, vamos pedir muita benção da Mãe Aparecida hoje. Para esse dia maravilhoso, estou aqui novamente mostrando a casa da Mãe para vocês. Estou aqui do lado da TV e Rádio Aparecida. Olha para você ver, do ladinho da casa da Mãe, a passarela, beleza? Aqui as ruas de Equitar hoje, o movimento. Nessa manhã, o pessoal indo para o trabalho. Olha para vocês verem, que bacana, que coisa linda, que é o amanhecer aqui em Aparecida do Norte. Eu queria aproveitar este momento. Eu quero dizer para vocês, queria falar para vocês sobre alguma coisinha sobre o nosso Brasil. Como que está acontecendo neste momento. A gente que vive o salário, que vive e depende do salário. Nosso salário é congelado. Congelado. Que nem esse frio que está neste mês de junho, acabando no mês de junho. Nosso salário é congelado. E o nosso governantes aí, só vê aumentando o custo de vida da gente. E diminuindo cada vez mais, cada vez mais, o nosso poder de compra. Gás, combustível, alimentação. A gente não sabe o que fazer mais. Isso, isso é governantes que entram, que saem, é a mesma coisa. É a mesma coisa. A gente não consegue acertar quem olha para o nosso povo. Os empresários compram as mercadorias, vêm mais caras, aumentam. Mas nunca falam em reajuste de salário, né? Se a infração aumenta, não aumenta. Não tem infração para o lado do trabalhador. Então, nós vamos aqui sempre pedir para Nossa Senhora Aparecida. Ajudar nós, né? Nós somos o que carrega esse Brasil. É nós que sustentamos esse Brasil com o nosso sacrifício. E a gente pede mais uma vez, mais um milagre de Nossa Senhora para nós conseguir vencer mais essa batalha do abandono de nossos governantes, que a Nossa Mãe Aparecida nos proteja, nos cuide. E dizer para vocês, é isso que eu queria comentar com vocês. Queria que vocês comentassem aí e dessem um like. Aqueles que não é inscrito, inscrevam-se no canal também. E comente aí e dizem as cidades que estão assistindo. Vamos nós conversar, vamos nós comentar aí para a gente poder desabafar, né? O único jeito que a gente pode fazer, beleza? Então, é isso aí que eu queria falar hoje para vocês desse congelamento de nosso salário. Nós não tem como nós chegarmos ao nosso patrão e falar para eles, hoje o nosso salário é maior, nós temos que receber um pouquinho a mais. Nós não conseguimos falar, nosso patrão fazer isso. Mas nas partilheiras, nos postos de gasolina, nas bombas de gasolina e nos revendedores de combustível, nos postos, a gente chega lá e está sempre mais alto. por isso que as coisas, beleza? Olha para você ver. Então, vamos pedir a bênção da manhã aparecida nesse dia maravilhoso, que nos conforte, que nos dê sabedoria, que nos dê paciência para a gente. É isso aí, gente. Então, inscreva no canal aí, pegue no sininho e dá um like, faça seu comentário e até o próximo vídeo, se quiser, com a bênção da manhã aparecida. tchau, fui galera, tchau. Fica com a gente aí, acesse nossos vídeos, tem bastante vídeo para vocês verem aí. E não nos abandone, preciso muito de vocês. Tchau, gente, fui amigos.